O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde. O motorista do caminhão, um homem de 49 anos, estava vindo aqui da 87, sentido Praça do Cruzeiro. Quando, segundo testemunhas, o motociclista teria tentado ultrapassar pelo lado direito. O motorista do caminhão disse à polícia que não viu o motociclista, apenas sentiu alguma coisa na roda traseira do caminhão. Foi quando ele parou e, infelizmente, ele viu que tinha atropelado o Kleuber. Kleuber Alberto, de 53 anos, que estava na moto, indo buscar a esposa no trabalho. Infelizmente, ele não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A família do motociclista não quis gravar entrevista.